Nossa, foi demais! Fazia tempo que eu não voava. Ah, foi demais mesmo. Com a surpresa de chegar aqui e encontrar vocês dois ficou melhor ainda. Rodrigo, essa é a Gracinha. Oi. Qual é a Gracinha, beleza? Tudo bom? Então, eu convenci a Edvisa de vir até aqui. De repente dá uma voada também, até eu tô pensando em entrar nessa. Pô, cara, então você tá de parabéns, porque eu não consegui convencê-la de jeito nenhum. Oi, amor, tudo bem? Você não vai vir me dar um beijo, não? Não. E pra falar a verdade, eu perdi a vontade de voar. De voar só não, eu perdi a vontade de ficar aqui também. O que foi? Tá vendo que você não tava precisando tanto assim da minha companhia, né, Claudio? Que isso, Edvisa, eu te convidei pra voar, você não quis aí... Aí você colocou outra no meu lugar! Peraí, peraí, outra não, meu nome é Gracinha, aí não tem nada a ver, não é nada que você tá pensando. O que que tem? Duas pessoas resolveram sair juntas pra voar, é só isso? Peraí, peraí, gente, que isso? Vamos conversar numa boa. Não quero que ninguém explique nada mais. Eu já vi tudo. Oi, Edvisa! Cláudio, deixa que eu falo com ela. Ai, desculpa, Cláudio, não devia ter respondido. Ah, tudo bem, deixa pra lá. Eu devia ter sacado disso acontecer. A frescura dela, cara, eu não gosto disso. Você nem deixou o cara falar, pensa um pouco, ele não ia fazer uma sacanagem dessas. Rodrigo, agradeço a sua preocupação, mas me deixe em paz, eu quero ir pra casa. Mas conversa com ele, a gente pode voar depois. Eu não quero voar, eu quero ir pra casa! Tá bom, eu te levo. Não precisa. Precisa sim. Eu te trouxe, eu te levo. Pô, tá aí toda nervosa, não vou deixar vocês sozinha. Vamos nessa, depois eu falo com o Cláudio. Bom, a matéria está na apostila. Vou pedir pra vocês lerem com atenção, com cuidado. Qualquer dúvida nós tiramos na próxima aula. Tá bom? Alguma pergunta? Professora, eu tenho dúvidas, mas são dúvidas existenciais. Eu queria saber se você resolve essa parada também. Dúvida existencial não cai no vestibular, né Carlinhos? E vindo do Carlinhos só pode ser mulher. Bom, diante desta gracinha, acho melhor encerrarmos. Até a próxima. Olhinha, te achei meio desatenta, assim, participar na aula. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é nada não, professora. Tá bom. Eu te conheço desde criança. Não vou saber quando você tem problema. Não é nada mesmo, está tudo bem. Mesmo. Tá bom. É a minha madrinha. Eu moro com ela, a senhora sabe. Ela vai se mudar para o interior de São Paulo e eu não quero ir. E você é obrigada a ir? Não. Mas eu não tenho outra opção. Meu pai quer que eu more num quartinho que ele vai construir nos fundos da escola. Isso eu não vou aceitar. Eu prefiro morrer do que vir morar com ele aqui. Você não pode ter vergonha do seu pai. Ele é um homem honesto, trabalhador. Eu sei. Eu estou cansada de ouvir isso de todo mundo. E não é verdade. O que adianta ser honesto assim, ganhando uma miséria? É? O que você preferia? Que ele fosse rico e desonesto? Se a gente não pode aproveitar a vida, o que adianta viver? Presta bem atenção no que eu vou te falar, Paula. Um dia você vai dar muito valor ao seu pai. Eu só espero que não seja tarde demais. Desculpa, professora. Mas é que eu nunca tenho nada. Eu nunca posso comprar um vestido, um sapato, nada. Isso não é vida. Você está reclamando, meu bem. Você está se queixando, mas isso... Eu acho a tua vida muito digna. Calma, olha. Agora você está diante de uma decisão que só você pode tomar. Ou você sai do Rio de Janeiro. Ou você vai ter que morar com seu pai aqui, nos fundos da escola. Quem sabe, diante disso, você... Você não desperta para a realidade. Pensa bem. Não vai fazer nenhum besteiro. Tá? Você ficou com uma cara? Eu não devia ter vindo. Ah, sem essa, Gracinha. Você não teve culpa de nada. Ah, mas se eu mesmo não tivesse respondido, Claude. Mas você tem a minha mania de levar desaforo para casa? Ah, esquece isso. Já acabou. Agora o melhor que a gente tem a fazer é ir embora para casa. Vamos nessa? Vamos. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos em seguida. Obrigado.